Fala meus queridos, fala meus queridos, mais um podcast aqui, hoje a série podcastando no plantão vai ter o tema que é conduzir pacientes no pronto-socorro que você não sabe exatamente o diagnóstico, isso aí parece uma coisa meio doida pra se falar, mas é uma realidade sabia, e eu te digo que é uma realidade totalmente aplicável porque muito do que a gente faz no pronto-socorro, e eu digo de forma errada, é tentar às vezes resolver casos que seriam totalmente ambulatoriais de uma forma dentro do pronto-socorro, tipo agudamente, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você tem uma paciente com uma suspeita, por exemplo, de endometriose, ela tem dor no meio do círculo, ela tem sangramento de esporte, ela está investigando isso já dentro de um consultório, e essa paciente chega pra você com um quadro de dor, por exemplo, em fóssil esquerda, e já tem alguns dias, e a forma que você tenta resolver isso é tentando re-diagnosticar ou aprimorar o diagnóstico de endometriose, mas cá entre nós aqui, qual que é a urgência dessa paciente? O quadro áudio, o quadro áudio que é urgência, então o seu foco no pronto-socorro aqui não é o diagnóstico nem saber manejar a endometriose, ajustar, por exemplo, o anticoncepcional que ela está tomando, não, não é esse, o seu quadro aqui é fazer o que? Afastar patologias urgentes, olha, ela tem alguma alteração intraabdominal, pélvica, no exame físico, ou seja na história, na anamnese, que te faça pensar num abdômen em cirúrgico, ou num abdômen inflamatório, olha, não tem nada disso, é simplesmente um quadro crônico, agudizado, por um sintoma, aqui no caso que é dor, o que você vai resolver? Trata a dor e pronto, entendeu? Não queira, e seja claro na hora de fazer isso, seja claro pro seu paciente o que você tá fazendo e por que você tá fazendo aquilo, o grande problema, às vezes, é você tentar iludir o seu paciente, que muitas vezes pode ser uma pessoa realmente informada, ela vai ficar chateada com o mau diagnóstico que você deu, e talvez você esteja fazendo o tratamento correto, mas ela pode ou não seguir pelo fato de você ter vendido uma coisa que não é real. Outro exemplo, por exemplo, você tem uma paciente com um quadro de cólica biliar já diagnosticado, já tem ultrassom recente, por exemplo, com cálculo ali na vesícula biliar, e ela chega com um padrão típico de dor, né, nas últimas duas horas, depois de alimentação copiosa, e aqui o seu diagnóstico tem que focar em que? Afastar a colicistite e pronto. Você não tá aqui pra fazer grandes diagnósticos diferenciais que vão ser resolvidos no ambulatório. Exemplo, essa paciente pode ter um sintoma típico, por exemplo, de doença do refluxo, e você tá em dúvida ali naquele momento se é uma agudização da cólica biliar ou uma doença do refluxo. Você acha que o mais importante no pronto-socorro é você fazer o diagnóstico adequado dessas duas patologias, ou resolver a urgência dessas duas patologias? Então, obviamente, resolver a urgência, né, situação de colicistite ou de cólica biliar, você tem que definir se ela tem algum critério de internação, se ela tem algum quadro de colicistite, e a partir daí você vai definir a conduta e por aí vai. Ah, eu posso ficar aqui falando N diagnósticos de patologias crônicas que você não, não cabe a você querer resolver dentro do pronto-socorro. Exemplo, outro grande exemplo, né, um clássico aí pra quem tá em regiões de, de arbovirose, se o paciente chega pra você como sendo uma sílume febril, principalmente nessa época do ano, o diagnóstico aqui, que seja dengue, zika ou chikungunya, ele tem que ser basicamente em controlar e gerenciar o risco daquele doente evoluir, num caso grave ou não, tá? O diagnóstico, ele pode e deve ser feito em segunda distância, de preferência dentro de um ambulatório, por exemplo, ou dentro de um consultório, onde tem algum infectologista pra acompanhar da forma correta. Então, não é você no pronto-socorro dizer que o paciente tem dengue ou não que vai mudar o prognóstico dele. Agora, você saber identificar se aquele paciente tá evoluindo com algum grau de distratação, por exemplo, ou o paciente tá evoluindo com alguma característica que seja de uma dengue hemorrágica, isso é importante. Não interessa qual o diagnóstico ali por trás daquilo. Esse detalhe, a gente, realmente a gente não sabe fazer, tá? Vou ser bem franco. O que a gente mais vê é a galera chegando e inova dentro do pronto-socorro e quando você menos espera, você tá, sei lá, fosforilando ali, gastando o seu neurônio pra fazer um diagnóstico de alguma patologia reumática que você acha que ele falou pra você e você lembrou da aula, você já pegou aquela apostila que você tava estudando, da residência e fez todo sentido e tal, tal, tal. Olha, e que diferença fez pro paciente? Que diferença é o quanto você tá ajudando ali, tá entendendo? Às vezes você tá gastando o tempo do paciente, não tá resolvendo a urgência dele, tá gastando o dinheiro do convênio, tá gastando o tempo do hospital e por aí vai. Então, o tempo aqui realmente é o ativo mais precioso que você tem e manejar ele da forma correta, adequada, é o jeito mais adequado pra você conseguir controlar isso. Então, essa arte de manejar casos que você não sabe o diagnóstico, ela tá muito vinculada a isso, tá muito vinculada a você perceber realmente qual é a urgência do seu paciente e como você faz pra abordar ele da forma mais adequada e mais direcionada possível. Vamos entrar aqui em outros detalhes, por exemplo, em se falando de pacientes, por exemplo, por idosos, já com múltiplos diagnósticos. Paciente, por exemplo, com um seado reto, já diagnosticado, já em tratamento, por exemplo, quimioterápico e radioterápico, ele dá entrada no pronto-socorro com um quadro de dor abdominal. Primeira coisa que você tem que pensar nesse paciente não é, é, ai meu Deus, é metástase, ai meu Deus, o câncer piorou, ai o estadiamento, ai, deixa eu ver a tomo, olha, não. Sei que o raciocínio, o primeiro ele puxa pra isso, mas não, você tem que focar e entender, olha, o que que tá acontecendo pra ele ter dor abdominal. Eu vou tentar focar se esse abdômen, voltando a isso, o abdômen dele é um abdômen cirúrgico, um abdômen inflamatório, um abdômen obstrutivo, eu tenho alguma síndrome por trás do que ele me falou, que me faça pensar em alguma patologia que eu preciso abordar agora agudamente, eu preciso fazer o diagnóstico diferencial? Olha, se sim, eu vou proceder pra isso. Se não, eu tenho que encarar esse paciente da mesma forma como eu encararia o garotão que chega com jeca e você aborda ele rápido, prático e eficiente. Não importa quantos e quão complicados são os sintomas do paciente, o que importa é que você seja claro na hora de pensar e de construir seu raciocínio clínico. Por exemplo, o outro grande problema também de pronto-socorro, que dificulta às vezes fazer diagnósticos que você, como eu te falo, você não precisa saber o paciente chega pra você com uma história de dor em foscelíquia direita, febre, náusea, vômitos, hiporexia, né? Essa dor, ela tinha uma característica umbilical, depois foi pra foscelíquia direita, então é aquela dor migratória. Bom, a primeira coisa que você pensa, obviamente, é apendicite. O seu diagnóstico tem que ser, excluir apendicite, beleza? Por exemplo, aí você, nessa história toda, se esse paciente tiver todos esses comemorativos, na hora do exame físico, você vai direcionar seu exame físico, né? Obviamente, e vai pesquisar, por exemplo, irritação peritoneal. Aí vamos ao caso que o paciente não tenha irritação peritoneal. Ele tem essa história, uma história relativamente compatível, uma anamnese bem forte, mas o exame físico distante, né? O exame físico não é compatível com a queixa do paciente. Nem defesa, nem nada, nem nada que fizesse pensar em irritação peritoneal, e que é algo comum, viu? Esse tipo de história, são histórias que se repetem diariamente no pronto-socorro. Então, sua conduta aqui realmente é, como eu te falei, afastar o quadro de apendicite. Mas tudo bem, você foi e afastou, vamos dizer, com o exame de imagem. Vamos dizer que você tinha acesso a um exame de imagem, você conseguiu fazer uma tomografia, e a tomografia veio negativa. E aí, conduta? Conduta é eu não liberar esse paciente, porque ele tem uma história muito específica. Ah, o laboratório dele, ah, esquecendo de falar, né? O laboratório veio um pouquinho alterado. 12 mil leucócitos, vamos dizer, uma PCR de 10, 15. Qual que é a conduta aqui? É você continuar procurando alguma coisa, ou definir, por exemplo, de acordo com a imagem, que esse paciente não tem apendicite. Olha, de certa forma, tem várias condutas que podem ser tomadas aqui. Mas o mais importante, que eu quero que fique na sua cabeça, não é o fato de você chegar para o paciente e falar que ele não tem apendicite, ou que ele pode ter apendicite e está só começando. Isso não tem problema, não muda a construção do raciocínio clínico. O problema é você querer buscar, pela falta de diagnóstico, um outro diagnóstico. O que eu quero dizer com isso? Olha, o paciente aí, beleza, você fez essa história, ele não tem o exame físico compatível, não tem imagem positiva. Olha, você não está evoluindo com o quadro de apendicite. Mas, apendicite é uma doença que ela evolui, orienta sinais de alarme, orienta retorno caso mudança do padrão e pronto. Você não precisa procurar um outro diagnóstico para satisfazer, por exemplo, o seu ego. Se aquele paciente, apesar da história, ele não apresentou depois do exame físico, depois, por exemplo, de uma propedeutica com uma tomografia, alguma urgência, fique à vontade em liberar esse paciente e não perder tempo dele e o seu. Ou do hospital, por exemplo. Ah, não, não veio na tomografia, agora eu vou fazer, então... E a pessoa faz ao contrário, né? Agora eu vou fazer uma outra ação, então. Ah, não, vou fazer, então, é uma mulher. Ah, vou fazer uma ressonância e por aí vai. Olha, parece estranho o que eu estou te falando, mas isso se repete. Isso se repete diariamente. E as pessoas ficam tratando exames e não pessoas. O exame está ali, a propedeutica é para te direcionar. Se você se direciona, por exemplo, para um lado e a própria imagem te ajuda a corroborar que aquilo que você pensou estava correto, por exemplo, a pessoa tinha uma história de apendicite, mas o exame físico que não era compatível. E aí vem uma imagem que não é compatível com apendicite, pronto, relaxa, não é apendicite. Orienta as possibilidades que aquilo pode ocorrer e não busca perder tempo no doente. Não crie confusão na cabeça dele. Na verdade, não crie na sua, porque se você criar na sua, obviamente você vai criar na do seu paciente. Ele provavelmente não vai acreditar no que você falou. E talvez ele saia dali e bata em um outro pronto-socorro. E é o que a gente vê muito. O paciente roda de um para dois, para três prontos-socorros. Para às vezes pegar um em que, às vezes, consiga falar o mesmo que já foi falado e ele acredita e ele vai para casa. Então, galera, a ideia é isso aqui. Na hora de você conduzir os seus pacientes, quando você não souber o diagnóstico, eu vou dar três dicas essenciais aqui. A primeira dica é essencial. Se você não souber o diagnóstico, caracterize ele dentro de uma síndrome e afaste as patologias de urgência dentro daquela síndrome. Uma síndrome febril, afasta choque, afasta desidratação grave, por exemplo. A segunda grande dica é que não invente o diagnóstico. Não invente o diagnóstico que você não sabe, simplesmente para justificar alguma conduta. Não invente o que é gases, não invente o que é uma hernia que você não palpou, não invente o que é uma virose. Não, não invente. Se o diagnóstico não está ali, se você não chegou ao diagnóstico que você queria, esteja aberto para falar, olha, o senhor ainda não temos um diagnóstico firmado, pronto-socorro é para afastar patologias de urgência, e eu garanto que o senhor não está em nenhuma urgência ou emergência médica. Agora você vai seguir o acompanhamento em regime ambulatorial, por exemplo, ou regime de consultório, tá? E terceira e última dica é, caso você esteja já pronto para orientar, para definir um diagnóstico, não deixe transparecer e não resolva, e não crie problemas na sua cabeça. Quanto maior confuso for o diagnóstico, quanto menos claro você for com o seu paciente, mais vai ser a probabilidade dele não assumir aquilo como um tratamento real, não seguir nenhuma orientação sua, e todo aquele tempo que vocês dois se dedicaram um ao outro, vai ser jogado fora pelo fim do seu atendimento, onde você foi talvez um pouco mais prolixo ou relapso, na hora de entregar talvez o que ele mais quer ouvir, que é o que ele tem ou o que ele deve fazer. Beleza, pessoal? É isso aí. Essa é a minha visão prática, bem rápida aqui, obviamente, de coisas que você pode fazer no pronto-socorro todos os dias, seja como interno, seja como estudante de medicina, como recém-formado, que podem melhorar a forma que você trabalha, melhorar a forma como o seu plantão vai ser conduzido, e você vai sair aí de 12, 24, 36 horas, se você for um cara bem corajoso, mais tranquilo e com bem menos problemas para casa. Valeu, abraço!